O que fazer quando temos aqueles dias que simplesmente parece que não conseguimos estar focados? Quanto mais tentamos não conseguimos fazer aquilo que queremos. Tentamos fazer algo e a nossa atenção desvia-se para uma coisa e depois desvia-se para outra e está constantemente a desviar-se. Pois é, esses dias eu também tenho. Aliás, eu costumo dizer, às vezes a brincar, quando as pessoas começam a fazer muitas perguntas, tipo, quase como se eu tivesse que saber tudo, eu digo, olhe, vamos-vos contar um segredo. E, portanto, eu não sou o dono da verdade absoluta, eu aqui apenas partilho a minha experiência, aquilo que funciona comigo e que funcionou para outras pessoas com que eu já ensinei e que interagi e é essa experiência que eu trago para aqui. Não pretendo de modo algum dizer, ah, eu é que sei, eu é que faço, eu é que aconteço, não. Eu apenas estou a partilhar a minha experiência, vocês podem, pode funcionar para vocês, como pode não funcionar. Isto é difícil agradar a gregos e a troianos. Aliás, mesmo Jesus Cristo não conseguiu agradar todos e depois acabou numa, numa cruz. De modo algum eu quero dizer que é sempre a verdade absoluta, mas partilhando aqui essa experiência de quando é que nós estamos num momento de não conseguimos foco, não conseguimos realmente focar na forma que queremos, então nós podemos, podemos fazer uma única coisa. Nesses dias em que realmente parece que nada funciona, em vez de uma nós podemos fazer duas coisas. A primeira coisa é sair do local e aliás já falei sobre isto, falei aqui nesta, neste vídeo em que eu falei de duas técnicas de como ganhar foco, ok? Neste vídeo aqui, vocês podem lá ir ver. Para além daquelas duas técnicas que eu falei, uma das coisas que vocês podem fazer é sair, portanto sair do local, vocês estão sentados num sítio ou estão a trabalhar num determinado sítio, saem, vão para o local e vão repensar qual é a tarefa mais pequena que vocês podem fazer de forma a que ganhem uma coisa chamada momentum, ou seja, é como se fosse uma bola de neve. Vocês se fizerem mesmo uma coisa pequenina e conseguirem fazer parece que, ok, posso passar à próxima e feito e assim vocês começam a ganhar balanço e começam novamente a ficarem focados. Porque, o que acontece se nós não estamos focados é porque a nossa mente está cheia, está, está com muita coisa na cabeça e simplesmente está tão distraída, tão distraída que é impossível nós estarmos focados naquilo porque vocês têm muita coisa. Agora, no momento em que vocês conseguem completar um passinho, mesmo que seja um passo muito pequeno e vocês colocam aquele visto ou riscam a tarefa, vocês ganham mais autoconfiança, ganham o tal momento e a bola de neve começa a crescer e vocês podem estar de volta à corrida, de volta ao foco naquilo que vocês estavam a fazer. É uma técnica bastante simples mas que funciona sempre muito bem. Mas, já agora, gostava de falar de outra técnica que vocês podem fazer que é, em vez de vocês pensarem, portanto vou-vos dar duas hipóteses, em vez de vocês pensarem, ok, uma técnica mais pequena possível que eu possa fazer já, que é uma técnica excelente, vocês também podem fazer o SINTE, qual é a tarefa que eu posso fazer que vai-me dar o 80% de resultados, qual é a tarefa mais pequena que eu possa fazer e que me vai dar o maior número de resultados, preferencialmente 80% falando na regra de parede, ou seja, qual é a tarefa de 20% que vai-me dar 80% de resultados, é a regra do 80-20. Portanto, qual é a tarefa, olhando para as tarefas todas que eu tenho que fazer, começo a pensar, ai se eu fizer isto vai produzir isto, se eu fizer isto vai produzir aquilo e vocês vejam qual é a tarefa que vai produzir maior número de resultados, porque se vocês fizerem essa tarefa que produz maior número de resultados, a vossa autoconfiança sobe a pique e vocês dão de volta ao jogo, de volta ao campeonato cheios de força, ok? Por isso, se gostas destes temas de alta performance e de alta oportunidade, já agora vai a www.ricardteche.com, inscreve-te lá, inscreve-te na nossa lista e que vamos ter sempre coisas absolutamente incríveis para vocês e vocês estão em contacto direto comigo e assim podem receber novos insights, novas ideias que podem fazer a diferença na nossa vida e se houver um momento, um momento que tenha feito a diferença eu fico super contente, ok? Espero que tenham um grande, grande dia cheio de força, cheio de energia e acima de tudo com muito Ki. Tchau!